História. E agora, para concluir, Wagner, fala desse trabalho que você trouxe aqui. O que é o trabalho que nós vamos assistir? Então, sem lona, eu quis homenagear nós artistas. Sim. Todo tipo de arte. Sim, sim. De dança, música, pintura, teatro, etc, etc, etc. Porque todos estão sem trabalho. Sim, sim. E mostrar qual é o significado do público para a gente. Sim, sim. Outras áreas podem não ter público. A música eu posso gravar um DVD, a pintura eu posso pintar e vender depois, o espetáculo não. Se eu não apresentar meu espetáculo hoje, essa mercadoria está perdida. Eu não posso pôr o dia de hoje em estoque. Sim, sim. Eu perdi, não teve hoje a apresentação, é um prejuízo para mim. Mercadoria que foi embora. Por isso Circo Sem Lona. Circo Sem Lona. Tá certo. Então tenham todos um bom espetáculo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui. Assistam agora, Circo Sem Lona. Jaqueline? Oi? Você pega aquele verde, faz o colete para o William, tá? Ah, primeiro eu estou fazendo o forro para a saia gigante, na hora do espetáculo. Tá bom? Depois eu faço. Ah, tá. Tá bom. Bom dia, senhor. Bom dia. Poderia... Pois não. Pois não? O senhor que é proprietário do espaço? Sim, nós estamos aqui na Casa de Cultura Aquarela, 30 anos proprietário desta Casa de Cultura, uma das veteranas da cidade de Campinas. A aquarela que ensina a pintar, essas coisas assim? Não, nós temos, por termos, um palco, além de pintura, a gente tem circo, como você está vendo aqui a parede, aulas de dança, tudo acontece aqui, mas está tudo parado por conta desta pandemia. Que maravilha! Será que eu tenho chance de trazer o meu circo para cá? Nessa época, com essa pandemia? Sim, é um circo Mambembe. Eu monto rapidinho, depois eu faço uma panfetagem, a gente toma previdência para usar máscara, álcool gel, o senhor deve ter álcool gel. Temos, temos álcool gel, a panfetia para as mesas, e todo lugar a gente está bem assegurado ali. Então, eu monto o meu espetáculo, o meu cenário, o meu circo, e saio fazer panfletagem. Depois a gente reajusta os valores, essa coisa toda. Mas nessa época remota, a gente pode tentar online, porque se o público não vem. Mas no espetáculo, não dá para fazer online. Não dá para fazer online. Eu, com essa idade, eu não me adaptei a esse sistema. Eu nem tenho acesso a câmera, a celular, eu... ninguém conseguiu. Tá bom, vamos ver no que vai dar. Eu autorizo, vamos fazer essa experiência. Pois não, fechado, aqui, o cotovelo. Você vai autorizar eu? Sim, senhor, fique à vontade. Eu posso mandar, porque o teatro é aqui? O espaço é seu. Muito obrigado, muito agradecido, agradecido, agradecido mesmo. Muito obrigado. Tenha uma boa experiência. Obrigado. Tchau. 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 Amém. 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 Eu acho que vai lutar. Vamos fazer o ensaio. Bom dia, criançada. Bom dia, adultos. Hoje vai ter o maior espetáculo da Terra. O circo. E vocês todos aqui presentes são o oxigênio do artista. Sem vocês, o artista não existe. Bom dia! Bom dia, criançada! Esse silêncio. Esse silêncio mata a gente. Destrói o coração. Não é? Experimenta você. Pra você ver como dói. Bom dia, minhas crianças. A máscara. Depois você põe a máscara. Bom dia, criançada! Não dói? É verdade. Fala outra vez. Eu vou terminar. Bom dia, criançada! Um ano e dois meses sem crianças. Sem adultos. Sem ninguém. Só cadeiras vazias. Bilheteria vazia. E a gente vai comer o quê? Eu não sei. Hoje estamos sem lona. Eu precisei vender pra gente se sustentar. E se chover? A gente toma chuva. E se vier o sol? A gente toma sol. E a noite? O céu cheio de estrenas é a nossa lona. Acho que ficou bom, não ficou? É, ficou bom. E aí? E aí? Veja a questão. Acho que o melhor é sair pra fazer uma propaganda. Dessa criançada velha. Tem que usar máscara. E vamos pra rua. Só espero que elas não se assustem comigo. Bora? Agora é só aguardar as crianças. Eu me deria vazia. Gastei tanto dinheiro nos panfletos. O último tostão que eu tinha. Minhas moedinhas foram nos panfletos. Uns jogam fora. Outros não dão na importância. Uns retiram a mão pensando que é alguma droga. Um papel inútil. 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 Sr. Marcos Sr. Marcos Sim Por favor Pois não Eu acho que Que valia a intenção do senhor De ceder o espaço Eu sou um artista aposentado O que me resta fazer É isso, eu só sei fazer isso A vida não me deu outras oportunidades Ela me empurrou para as artes E eu só sei fazer isso Como o senhor viu Não teve para a terra Mas nós vamos tentar Fazer com que o seu espetáculo O seu show chegue até o público Porque tem umas novas plataformas Que você não conhece Que é o online O público vai acessar E vai chegar no seu espetáculo Você está bonito, seu cenário é bonito O mundo precisa conhecer O que você faz E mesmo que não tenha plateia aqui Um dia a plateia chegará E enquanto estamos em pandemia De máscara Vamos apresentar a plataforma online E tudo isso vai chegar até você Espectador De forma online Você está falando de verdade? Verdade O público vai conhecer o palhaço O público vai conhecer A sua indumentária O seu figurino O seu cenário Celebre e fique feliz por isso Porque o seu espetáculo Atingirá o público Porque nós artistas Estamos vivendo atualmente De maneira remota e online Esse milagre existe? Existe Continue com o espetáculo Obrigado Obrigado Eu vou deixar apenas Uma cartinha para vocês Está aqui dentro Eu vou redigir E deixar aqui no aquarelo Como lembrança da minha passagem Vocês não acreditam, não é? Eu já fui um artista Os senhores não podem imaginar Que foi a minha vida de artista Que se ajustava em todas as formas De emoções e sentimentos Hoje eu estou fora de forma Nem minha voz está imposta Agora não seria capaz Nem de encontrar os tons As inflexões Nem capaz de expressar as mesmas palavras O verdadeiro artista Tem que ter consciência Do poder da palavra E do silêncio E do silêncio Algumas vezes o tom A inflexão Parecem perfeitas Parecem indicar calma e segurança Mas as mãos As mãos As mãos As mãos desmentem o que a palavra E o rosto querem dizer Mãos crispadas Gritam mais que o grito As entrelaçadas exprimem humildade E as que escondem atrás Escondem também sentimentos Pensamentos As que se protegem Podem exprimir terror As que parecem arranhar São mãos ambiciosas As mãos As mãos Mas O que importa falar disso agora? Dessas tolices agora? Não Eu não quero ser artista Ser artista pra quê? Então vocês acham Que eu posso enfrentar o público Sem estar preparado Para Apresentar as minhas emoções? Não Não quero ser artista Passar novamente Pelas angústias Tristezas Amarguras Porque passa um artista Que sente a sua posição Que respeita o seu público Ser artista hoje Se diante dele Está aquela massa Em forma Aquele ali sorri Aquele cochicha Aquele cochila Será que estarei representando Tão mal assim? Ou estão falando de coisas Que nem eu Que estou citando aqui? E o sofrimento terrível Da gargalhada Que deveu explodir No momento justo Em que se fala Uma coisa engraçada E ninguém E a emoção das lágrimas E a emoção das lágrimas Que deveriam vir No momento certo E se eu Consegue arrancar Uma gargalhada Uma zombaria Um desprezo E a cara da terceira E a cara da terceira Quarta Quinta fila Amarga Agressiva Para quem nada Está bom Nada está certo Nada presta Ah, meu Deus Eu já estava morto No meu leito E a vida me veio De volta Pra quê? Por quê? Por quê? Vidas que se acabam A sorrir Luzes que se apagam Nada mais É sonhar então Tentar ao outro Se iludir Se o que se foi Se o que se foi Pra nós não voltará Jamais Não voltará Jamais Para que chorar O que passou Lamentar Perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre nos ator Ele entrou Renascerá Em outros Corações Lamentar O que passou Lamentar A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL